Ovo é de lado, tirou o sol, quebra o gale! Ia sa vedem! Bate-l la usa! Asta e pentru posteritate Este de causa Corona, nu? Dar nu scrii mica de Corona Ce fain! Se mori dar nu-mi place E chirpenează! E sucăr! 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 Îmi place maxim cum se vede! Îi bagăm un bunker Aici în transei Ia sa vedem! Bam bam bam! Aici e la 1917, pe filmul ăla! L-ai văzut? Să i-am venit când cază? În timp când-i încără să o privești mai le-au rotată de la lungă... Dacă nu-i mai țin minții că lui doamnă o altă de ani, acum un urmă! Para salvar o privado Ryan Mas é muito bom É muito bom É muito bom Ei! Olá! Olá! Como se traga de aqui? O que é em colo? Não é em colo Porque os caros vêm vindo Fim um pouco mais vim Para capturizar o banco Para que não se traga em... Grenade! Olha que legal Fim um Vai dar? Ce faina e marea A te place maxim Frumoasa cu valurile astea é uma área máxima não é lactante é uma coisa frumosa é uma coisa frumosa é uma coisa frumosa é uma coisa frumos é uma coisa frumosa é um sense é um mental é um ele é muito interessante é um é um é um é um é um é um Estão fechando um bunker, porque eu vim aqui para visitar o museu de bunker Eu não sei onde é o bunker Eles estão fechando Eles estão fechando aqui Eles estão aqui na Asa Maria E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Boca, veja! Esse aqui está mantido em muito boa Sim, é usado por cima também Aqui está o carro. 2019, 2019, 2019. Frumos. Oricum o que o que mais me acontece, faro, acho que o se veja marea, vede-te-teava, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Achei, o que mais amou aici. Ah, eu vou vir aqui em de novo um parque. Este a essa. E este a essa. Esse aqui é o bunker de 1915 Bunker-o do meu irmão O que é isso que faz aqui? Aici é o muncita, não se o está degeaba Asta é de municii grea ou soar Outro Munições Banca Outro Muita de vida Ah, ah Baiatule, dar astea a fost cam bubuita pare Pare arsero Pare Scorojita Așa cum ar veni Că bubuita o baiță Sau poate de la vremii, dar nu cred Muzi și alta Asta-i tăiată Băi, dar Dă drumul la o lumină A să vedem ce-o A prindit becul, frate Ia Băi, dar ce mare ea, prindit becul și să-i dăm în față Uuu, mai este? Da, hai, hai, dă-i Ce? Ce? Asta Ia Aha Asta pentru ce? E un fel de baie Anticamera Anticamera Aici asta Așa 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 Hum, coragem, o que é isso? Não sei. Não sei. Mas... Asta é câmera na bãe. Olha, você vê como a aratou isso? Alguém? Eu me referi a aia, parece que a fost boboitada. Um corrente, algo de controle. Olha o que escreveu em sabores, e aí? Vamos ver, eu estou aqui. Mano, olha o que eu estou aqui. Mano, olha o que eu estou aqui. Dê-me com um bobo. Olha o que eu estou aqui. A normalidade. Seu tempo! Seu time! Uuuu! É? É o bunker! É o bunker! Bó, bói, atolei! Da, ci creepy! Numai a estar aqui em bunker e a dizer Bói, am belito! Hello! 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 Hello, meu filho! Aia aqui acolo! Aia! Aia! Ah, lol! Disculpa! Uite că auși cabla aici We can live by being in there ten minutes, e? Yeah, yeah! Ten months! This is horrible! Aia! 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 Háii, Cosmin! Că suntem la război Înainte! E a vitória! O que? O que é muito grande! O que é muito grande! O que é muito grande! O que é esse tipo de... O material, não? O material. Porque era um homem que fazia três bancares. Sim, mas ele fazia de limão. Sim, sim, sim. E o que é aquele que você precisa fazer, O que é uma sautão que comece? O que é? O que é uma own cã de tratoa para a transição. Oare? O que é a bateria aí, é um bom? O que é? A contrapa-o, uma das através da threshold. Aqui, sim, sim, sim. A, sim, 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 sim. O que é um bom antes. O que é um bom antes? Cosmin? Uma das nascimento! Estão assim? Entrai-se em marinho De aqui eles estão indo Eles estão indo para a coordenação e apoi... E aí eles estão indo para a esquerda Eles estão indo para a esquerda Eles estão indo para a esquerda O que vocês estão indo para a esquerda? É isso aí Vá a direita A direita Quea que legal de você Ele está tudo bem O que é fain que você vem de lutar, meu irmão! Mamãe, mamãe, meu irmão! Ai grijão acolo, ô nebunule! Eu acho que há um pouco do que a gente vai fazer, mas não é? Oh, o que é o que é? O que é o chão? É um pão de fome! O que é o chão? O que é o chão? É um pão de fome! O que é o chão? É um pão de fome! Mas não é um problema, não é um problema Mas não é um problema Mas não é um problema Você está fazendo o foguete? É possível? Não. As coisas são as queimais, não? Não? Greca? Trevando para o Cosminho? Suntem ca să vizicăm un cumpară. Vreau să vizicăm un cumpară. Ei bine, ei fare. Am ajuns aici, in Maroc, la piramide, parque in Maroc era um um in Egip, piramide alo Giza, Hatz Giza. Frumos, frumos. Iohannis, Dragnea, Astri. Astia zi vine. Hai un far. Dar din cauza ca marea erodeaza tarmul, a fost mutat. Marea erodeaza aici nu stiu cu cat metri. Am mutat baieta, vreo 30 de metri. Asta este la inchite din valuri. Sa vedem cum arata zona din tarm. Iohannis. 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 O que é isso? A gente vai dar uma coisa que está indo para o vento. Eu não sei se torna a água. Eu estou dizendo que está indo para o vento. Eu estou indo para a água. Eu estou indo para a água. Não tem um pouco de um botão Não tem um pouco de um botão O que você fala? O que você fala? O que você fala? O que você fala? Não entrem nada, frate Bem, não entrem nada Não entrem nada Não entrem nada Não entrem nada Bate de um botão Não entrem nada É muito bom Entrem direto Entrem direto Pesula Basana Não entrem nada 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 Eu o tracriazã Não entrem nada 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 É o locurto Asam lumpuras do um Favre o capra Favre o capra Tipo, a prisão? Favre Cê é isso? Apoio Com essa vim Com o capra 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 Ok Ok E o cara do meu trabalho Sim, o cara do meu trabalho Dá-me um flash-o Oi, o cara do meu trabalho . . . . A posta adresa minha, veja como me parece Ajungem a... 2 horas. 2 horas e chegamos lá. Essa é a camada por esse weekend, não? Da. Tava. Deus, ajude a ficar todos os weekend-os. Não todos, mas 1 ou 2 meses. 2 meses por 1, não sei. Ou 1 por 1, não sei, não sei. Tô a ficar o trabalho. Da. Vamos ver, aventura em Lino. Tchau, tchau. Tchau, tchau.